Faça o que é certo. Paga quem você deve, independente se a pessoa merece você pagar ou não. Trate bem as pessoas, independente se elas mereçam ser bem tratadas ou não. Seja verdadeiro, justo, correto. Não importa o que a pessoa fez lá no passado. Alguém te magoou, te chateou, te tratou mal, e aí você fica guardando aquele acontecimento lá de trás, no seu coração hoje, e aí você muda a sua forma de ser. Quer dizer, o mal daquela pessoa venceu o bem em você. Isso não pode acontecer. Se você crê que o bem vence o mal, então você nunca jamais deve deixar de fazer o bem, porque alguém pagou o teu bem com o mal. Alguém te tratou mal. Não deixe que o mal e os maus mudem a sua essência, mudem a sua forma de ser. Então, mude esse pensamento dentro de você, de fazer o bem só para reconhecimento, ou para fazer uma média, para ganhar crédito com a pessoa. Estou fazendo bem, então agora você me trata bem. Olha, te fiz um favor, agora você me faz um favor. Não, não seja essa pessoa. De ficar trocando ações boas, fazendo ações boas como moeda de troca. Faça ações boas porque você é ligado àquele que é bom. O que é bom está em você. O Espírito da bondade está em você, que é o Espírito de Deus. Viva dessa forma. Agora, esteja preparado que, é verdade, assim como o Senhor Jesus nunca fez mal a ninguém, mas foi chamado de muitos nomes, foi maltratado, foi injustiçado. Isso é normal. Nós vivemos num mundo mal. Se você é justo e vive num mundo injusto, o que é que vai acontecer com você? O que é que você acha que vai acontecer com você? Você vai sofrer injustiça. Mas a injustiça faz bem ao justo. A injustiça fortalece o justo. É verdade. A injustiça faz o justo mais forte. Mas, quando a pessoa sofre a injustiça e ela quer pagar a injustiça com a injustiça, então ela é vencida pela injustiça. Quando ela desiste de ser justa porque ela sofreu a injustiça, então ela passa a ser injusta também. O mal a venceu. Esteja preparado para passar pelas injustiças, crendo naquele que promete que, mesmo que você seja injustiçado neste mundo, grande é o seu galardão nos céus. Mesmo que você receba o mal pelo bem que você fez, há um que está vendo o que você está passando e é ele que te recompensa. Não se preocupe. Você pode ter perdido aqui de um lado. De outro lado, você vai ganhar. Eu já passei por essa experiência várias vezes na minha vida. A gente perdia de um lado e ficava triste. Daqui a pouquinho, Deus trazia uma recompensa duas vezes melhor do outro lado. Quer dizer, parece que a gente perdeu. Mas, quando mantemos a nossa confiança, nós vemos que, na verdade, nós ganhamos. Deus recompensou. Deus equilibrou o placar. Ele equilibrou o placar. Na verdade, deu a vantagem para nós no placar. Parece que estávamos perdendo. Parecia que estávamos perdendo. Deus, então, virou o jogo no final. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Então, insista em ser do bem e fazer o bem porque você é do bem. O bem está em você. Cuidado com o mau hábito de fazer o bem porque você quer alguma vantagem com isso. O que você quer fazer na sua vida?